Essa é a tela principal do Procicerto. É nela que você poderá cadastrar, editar e precificar seus produtos. Existem basicamente duas formas de cadastrar novos produtos. Você pode importá-los de seu RP, de integração direta com nossos parceiros, ou importar CSVs ou notas certificais eletrônicas diretamente em suas respectivas águas. Você também poderá cadastrar novos produtos clicando no botão Novo Produto, e o folder com as informações a serem preenchidas será aberto. O folder é dividido em quatro partes. Os dados básicos na parte branca, que contém o nome, as características e a categoria que o produto pertence. Os dados de compra, em azul, contém as informações referentes ao custo da mercadoria e outros custos associados a essa compra, como custo de estoque, venda a prazo e impostos. Para usuários do regime simples ou MEI, impostos como IPI e CMS já estão inclusos na sua alíquota, e por isso estes campos estarão ocultos no seu folder. Em laranja, estão os dados de venda, que definem o preço ou a margem desejada e os custos atrelados à venda do produto. Por fim, os indicadores de precificação, que indicam o preço, a margem e o capital de giro calculado, assim como o resultado do cálculo da margem de contribuição do seu produto. Para editar um produto, clique no seu nome e na tabela de produtos e o folder com suas informações será aberto. Para precificar esse produto corretamente, certifique-se que todos os custos diretos estão sendo considerados. Caso um custo do seu produto não esteja sendo contemplado neste folder, adicione-o no campo Outros Custos. Lembrando que custos fixos como água, luz e aluguel não entram no cálculo da margem do produto, e as alíquotas do seu regime tributário e os custos relacionados à venda no cartão e a prazo em geral têm abas próprias, e uma vez cadastrados, são aplicados em todos os seus produtos. Os campos preenchidos são salvos toda vez que você clica fora deles, mas é necessário clicar no botão Calcular para precificar seu produto. Os campos mínimos necessários para calcular um produto são seu nome, o custo da mercadoria e o preço ou margem desejado. Selecione a precificação por preço de venda quando souber qual preço quer praticar. Nesse caso, o objetivo é analisar qual a margem de contribuição o preço praticado está gerando. Já a precificação por margem define o preço de venda a partir da porcentagem da margem de contribuição que você deseja de retorno sobre o preço praticado. Isso quer dizer que depois de retirar todos os custos, o valor resultante é equivalente à porcentagem objetivada em relação ao preço de venda calculado. Analise com atenção os indicadores calculados. A margem de contribuição representa a real rentabilidade que o produto gera para a sua empresa. Simule o seu preço de venda com base na sua política de preços, considerando o valor percebido por seus clientes, o preço da concorrência e o retorno que você deseja sobre os seus investimentos. Para saber mais sobre os fatores a se considerar na precificação, acesse nosso blog e nosso canal no YouTube. Caso você queira editar múltiplos produtos de uma vez, selecione os produtos que queira editar e clique em Editar Selecionados. Os campos preenchidos nesse folder serão editados em todos os produtos selecionados de uma vez. Essa ação é indicada para preenchimento de custos e impostos que impactam vários produtos, como SMS, IPI, frete e comissões. Qualquer dúvida, acesse nosso menu de ajuda e para mais vídeos, acesse nosso canal no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho